Muito boa tarde, Roberto. Boa tarde pra você, amigo ouvinte ligado no Jornal da Interativa. Converso, neste momento, com a Franceli Ribner, secretária de Educação aqui no município de Capitão Leone das Marques, pra gente conversar a respeito da volta às aulas aqui no município, em toda a rede, que já tem início previsto para o dia 3, agora de fevereiro. Como vai funcionar essa volta às aulas aqui no município? Boa tarde. Boa tarde, Roberto. Boa tarde, os rádio ouvintes. Então, nós já estamos com a data prevista para o dia 13 de fevereiro de retorno às aulas. Penso que a dúvida que está tendo no momento é vai retornar mesmo diante de tantos casos que a gente está tendo em nosso município. Então, não recebemos nenhuma orientação externa para que não iniciamos as aulas. Pelo contrário, a orientação que veio é que a gente dê sim início às aulas. A gente tem o nosso protocolo de biossegurança, que foi aplicado ano passado e se mostrou eficaz, que não tivemos nenhum caso de alunos que houve contágio dentro da escola, mas sim externamente. E esse protocolo nos orienta que se algum aluno apresentar positivo para a Covid, então é aquela turma que isola. Se de repente há uma múltipla contágio em alguma instituição, é aquela que vai fechar e não se fecha mais todas as escolas como foi no passado. Então, a pandemia trouxe-nos alguns ensinamentos e a gente foi criando esses protocolos para nos ajudar. Então, para que a gente tenha essa segurança, a gente também precisa muito da participação dos pais. Roberto, enviando os alunos com máscara, ajudando a cumprir o protocolo que a escola tenta implantar lá no dia a dia. E assim a gente vai ter a segurança que a gente tem. A gente ouve dizer que é uma onda aí que vai permanecer por uns 15, 20 dias e depois tenta diminuir. Então, a gente vai tomar os devidos cuidados aí para a gente iniciar as aulas com segurança. Até como você comentou em relação a esses casos dos alunos que eram infectados fora, logicamente, quanto mais os pais cuidarem e ajudarem, mais o ano letivo vai fluir sem atrapalhações. Isso, isso mesmo, Roberto. Essa participação, esse cuidado tem que ser conjunto. Escolas, fazendo, cumprindo o protocolo lá no dia a dia, mas os pais também entendendo que aquilo é importante, que é isso que vai trazer a segurança para as crianças no ambiente escolar. Secretária, e em relação ao transporte aqui para essa retomada das aulas em Capitão? Então, todo ano, o município oferta o transporte escolar para as crianças que moram a mais de 2 mil metros de distância da instituição escolar. Então, os alunos que precisam do transporte escolar já procuram as instituições, deixem os seus nomes lá, que as instituições passam para nós as listas. E agora a gente faz as reuniões com os motoristas para a gente estar passando. Então, aonde tem aluno, em qual linha, a gente organiza as rotas, tudo pensado no tempo para que chegue ali no horário certo, sem atrasos. Então, os pontos também para o transporte escolar já são pensados, calculando esse tempo para que todo mundo chegue dentro do prazo, em segurança e sem atrasos. Em relação também ao colégio agrícola? Isso, Roberto. Nós temos todo início de ano, alguns pais nos procuram, né, ou muitas vezes não sabem aonde procurar para conseguir o transporte para os filhos que vão para o colégio agrícola em outro município. Então, a gente orienta a estar procurando aqui a Secretaria de Educação ou entrando em contato pelo telefone 3286-3321 ou 3383, e passando o nome para a gente estar organizando, então, esse transporte para os colégios agrícolas. Secretária, em relação também à capacitação dos professores, né, para esse ano letivo. Então, Roberto, todo início do ano a gente faz, né, uma retomada aí com os professores, partindo de uma capacitação, uma formação continuada para eles. Esse ano está previsto, então, para o dia 31, agora, de janeiro, na segunda-feira próxima, né, a gente vai ter uma palestra show para todos os profissionais da educação, né, na segunda-feira de manhã. Uma palestra motivacional, né, que traga um ânimo novo, né, para esses momentos difíceis que a gente vem vivendo, né, um momento de descontração, alegria, mas que também vai trazer conteúdos importantes ali para o dia-a-dia do profissional. E, à tarde, então, a gente vai estar fazendo uma formação apenas para professores e equipe pedagógica da escola, nesse processo de inclusão de alunos que possuem alguma dificuldade de aprendizagem, alguma deficiência, né, possuem algum laudo, para que a gente esteja preparado para estar recebendo esses alunos com qualidade na educação. Secretária, também em relação às crianças com idades de 4 anos que têm obrigatoriedade, né, de voltar às aulas, como vai funcionar isso, como que é? A partir dos 4 anos, existe uma lei que obriga os pais, obriga, não obriga os pais, mas tem a obrigatoriedade de matrícula para crianças que completam 4 anos. Então, aqueles pais que têm filhos que completam 4 anos até 31 de março, a gente orienta que esteja procurando as instituições, fazendo a matrícula, até porque existe um programa onde a gente precisa fazer a busca ativa escolar, que é verificar, através do cruzamento de informações com a Secretaria de Saúde, com a Secretaria de Assistência Social e a Secretaria de Educação, a gente cruza dados para identificar as crianças com essas idades e que estão fora das escolas de SEMEIs. Então, a gente entra em contato com as famílias e faz a orientação para que faça a matrícula. Então, essa busca ativa acontece durante todo o ano. Então, a gente consegue identificar, muitas vezes, aí no meio do ano, muitas vezes, crianças que estavam fora das instituições, né? E a gente faz a orientação com os pais através desse trabalho conjunto entre essas secretarias. Secretária, também em relação à situação, à lista de espera dos alunos do SEMEIs aqui no município. Então, agora retornaram as atividades nas instituições, dia 21, né? Então, a secretária que é responsável pela lista única do município, ela vai estar entrando em contato, né? Avisando onde tem a vaga para os pais. Então, a gente pede para estar aguardando. Se, de repente, trocou o telefone, entre em contato lá para passar o novo telefone no número 3286-3498 e aguardar que a responsável pela lista vai estar entrando em contato, avisando onde tem a vaga, o horário, né? O turno. E, na dúvida, pode entrar em contato nesse telefone que eu passei. Secretária, a gente, logicamente, deseja, esse ano de 2022, que seja um ano de retomada das aulas e que não sofra interrupção e que o ano flua o ano todo, conforme sempre foi. E, logicamente, a gente espera isso. Isso mesmo, Roberto. A gente veio aí, em 2020, a gente teve interrupção do ensino, né? Por conta do início da pandemia. Aí demorou um tempo até a gente entender como retomar esse ensino. O ano passado também, não pudemos iniciar o ano já presencialmente. Mas esse ano vai ser diferente, né? Apesar de a gente estar vivendo também um momento diferente aí, né? Por conta dessa nova onda. Mas a gente já vai iniciar com as aulas e a oferta para todos os alunos, né? Então, no final do ano passado, a gente terminou ainda sem alunos de berçário, por exemplo, ter a oferta de ensino. Esse ano vamos iniciar com a oferta para eles também, né? Então, vão permanecer remoto apenas aqueles alunos que possuem alguma comorbidade. Até aproveito esse momento para orientar os pais para atualizarem o laudo médico, né? Para a gente poder ter essa confirmação confirmação de que realmente possui alguma comorbidade e possa fazer remotamente. Mas os demais, todos devem retornar presencialmente para as instituições. A gente já teve bons resultados no final do ano passado com o retorno presencial. A gente fez avaliações para acompanhar como foi esse retorno. Então, a gente vê que a presencialidade do ensino é muito importante para que a gente tenha bons resultados. Muito bem, conversamos com a secretária de Educação aqui de Capitão, a Francielle Ribner, a respeito da volta às aulas em toda a rede a partir do dia 3 de fevereiro aqui em Capitão. Com informações, Roberto Munarito. Com informações, Roberto Munarito. Com informações, Isabessa! Com informações, Roberto Munarito!